Chegando o dia amanhã, o América completa 100 anos. Isso aí, em homenagem ao centenário do clube, o RNTV continua apresentando a série América 100 anos. Tá aí, e qual é o assunto em destaque hoje, hein, Tiago? Vamos lá, Marcosuel, são dois dos momentos mais marcantes dessa história centenária, os acessos à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse campeão pela ponta direita, vai ser cobrado pelo time americano, correu, biro, biro, levantou pra boca do gol, o Carlos Mota desceu, bola lembrando, gol! Aí, a bola foi pro fundo da rede. O gol de Carlos Mota contra o União São João em 96, praticamente garantiu o time do narrador Hélio Câmara, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, na época de cronista, ele sabia que o América não era favorito. O América, inicialmente, não era considerado um dos times com possibilidade de ascensão, de subida, a primeira divisão do futebol brasileiro. Nós tínhamos um time bom, mas a conta do chá, como se diz, um elenco muito resolvido. Fizemos algumas contratações pontuais, como se diz hoje, e chegamos a ficar com um elenco forte. Moura, vindo do esporte, foi a principal aposta e se juntou aos garotos da casa. Por falar em casa... O América não perdia jogos em casa, dificilmente a gente era batido em casa. A gente botava os caras pra trás aqui, quem mandava aqui era a gente. O América era quase imbatível. No Machadão, o América raramente perdiu um jogo. Com as vitórias, aumentava a confiança em um tipo de classificação, até então inédita. Entenda por quê. Antigamente, ela e o Câmara e os colegas transmitiram jogos de clubes potiguares na elite do futebol brasileiro. Mas o critério pra chegar até lá era outro. Nós havíamos participado da BC, América e Alecrim como representantes do Estado e campeões do Estado. Em 87, a CBF deixou de organizar o Campeonato Brasileiro com os campeões de cada Estado. E em 89, foram criadas a primeira e a segunda divisão. Daí em diante, a Série B passou a ser a única forma para clubes de todo o Brasil lutarem, inicialmente, por poucas vagas na Série A. Classificavam dois, hoje são quatro. Ligamentos foram apenas dois. Penúltima rodada do quadrangular final da Série B 96. Com o gol de Carlos Mota e a derrota do Náutico na última rodada, América e União São João subiram pra primeira divisão. Foi um ano de glória, um ano de fantástico. Naquela época de 96 foi a época do Vermelho e Vermelhão, né? Vermelhou. E aquela música era do momento, né? Eu acho que o maior legado disso foi a torcida do América crescer extraordinariamente. Quem tinha a época de 8, 10 anos de idade, que hoje já está com 25, 26, 28 anos de idade, foi uma geração grande de americanos que se formou. O América ficou na Série A por dois anos, mas caiu de novo. Só que em 2006, 10 anos depois, a história se repetiu, muito por conta do retorno de um craque. Souza era o talento maior, era o craque, era o articulador de todas as jogadas, passava por ele. Sem ele, seria difícil. Foi o craque do campeonato, escolheu ele pra CBF, deu o prêmio e tudo. Ele repassava essa certeza de que o time tinha condições de brigar pra os outros. Alguns dos outros também eram experientes. Veja o time que o América tinha. O Paulo Isidoro, acostumado a disputar a Série A. Souza, jogador de seleção brasileira. O Max novo, com vontade de jogar. Depois da morte do volante Hélder no meio do campeonato, o grupo se uniu ainda mais e passou a brigar pelo acesso. Pra subir de divisão em 2006, era preciso, ao menos, empatar na última rodada com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O jogo já estava no segundo tempo e o América perdendo. O final dessa história, seu Hélio, conta pra gente. Atlético 2x1. O América precisa apenas de um gol pra, mais uma vez, acender a elite do futebol brasileiro. No buraco, a Max invadiu, saiu o goleiro. Gool! É do mecão, é do mecão, é do mecão. Max, com a frieza que lhe é peculiar, numa bola linda e enfiada pelo Souza, ele tirou do goleiro, ela entrou macia, macia, quase ao apagar as luzes, calando o Mineirão. O América subiu com o Atlético Mineiro, Esporte e Náutico, que foi brigando contra os grandes clubes de futebol brasileiro. Isso, com certeza, tá na memória pra sempre. Natal teve uma passeata que nem nos auros-tempos da política se via. A primeira vez eu passei 48 horas sem dormir. Fomos receber o time no aeroporto, que foi um dia histórico pro futebol do Rio Grande do Norte. Com acesso da B pra A, qualquer torcedor de sã e consciência, dentro da sua normalidade, ele vai reconhecer que é mais importante do que o tempo estadual. Então fica o aviso para os próximos 100 anos. Sonho. Não perca a capacidade de sonho. Você tem que sonhar alto. Eu quero a elite do futebol brasileiro. Eu quero estar entre os melhores do futebol brasileiro. São momentos que o torcedor Alvi Rubro tem muito orgulho, realmente. Não esquece nunca, né? Lembrando, então, amanhã é o aniversário do América. Vai ter muita coisa especial desde o Bom Dia RN. E aqui no RN TV tem a última dessa série de reportagens. que vai falar sobre paixão. Tá muito bacana. Beleza? Fica o convite pra amanhã, hein? Ótima tarde pra você de casa. Amanhã a gente se encontra mais uma vez.